BOLINHO DE BATATA DOCE BOLINHO DE BATATA DOCE BOLINHO DE BATATA DOCE BATATA DOCE BOLINHO DE BATATA DOCE BOLINHO DE BATATA DOCE BATATA DOCE BATATA DOCE 36 porções, que a gente pode comentar aí que são, 36 bolinhas, que são aproximadamente 9 porções. Então, uma quantidade aí de 4 unidades por pessoa. Eu já vou aqui terminar a minha. Vamos acompanhar então os ingredientes e depois o passo a passo. Dois ovos, uma cebola ralada, quatro batatas doces médias, uma lata de atum, uma colher de sopa de páprica doce ou outro tempero de sua preferência, uma colher de chá de sal, meia xícara de farinha de mandioca. Depois de assar ou cozinhar nossas batatas, nós vamos descascá-las e amassá-las num recipiente. Após esse passo, a gente vai começar a adicionar todos os ingredientes. Nós vamos utilizar aqui, dois ovos caipiras, de preferência. Vamos colocar uma latinha de atum ralado e escorrido. Atum em óleo de preferência também, porque ele conserva o ômega 3 do peixe. Vamos colocar a nossa cebola ralada. Aqui eu utilizei a cebola roxa, tem mais antocianinas, substâncias protetoras de coração. Uma colher de sopa de tempero. Aqui eu estou utilizando a páprica, que é prima da pimenta, anti-inflamatório, antioxidante, rica em carotenoides, que também pode auxiliar a circulação. Uma colher de chá de sal, sal marinho. Quem tiver um salzinho temperado também pode usar o sal temperado. E a gente vai adicionar aos poucos a farinha de mandioca, até dar a consistência de enrolar. Então a gente pode começar a misturar. Nós finalizamos acrescentando. Foi aproximadamente meia xícara de farinha de mandioca. Você pode utilizar um ou outro tipo de farinha de sua preferência. E já temos a consistência para fazer os nossos bolinhos. Agora nós vamos fazer as bolinhas, enrolar, tamanho de uma bolinha de pingue-pongue. Bom, colocamos os nossos bolinhos no refratário. Pode ser untado, para auxiliar na retirada depois. Vamos levar ao forno, 180 graus, de 30 a 40 minutos. Até ele ficar douradinho. Depois de 30 minutos de forno, estão prontos os nossos bolinhos. Nossos bolinhos, então, são excelente fonte de carboidrato, proteína. Pode servir para um jantar. Pode servir como um petisco, aí na época de copa. Acompanhado, claro, de um suco verde. E quem não gostar, pode recriar esse bolinho usando aipim com carne moída ou frango com outro tipo de batata. É uma preparação leve, saudável e saborosa.